A escola de circo Dom Fernando preparou mais um espetáculo com os educandos e quem conferiu a apresentação foi a repórter Bárbara Lauria. Amanhã foi de pura diversão para os educandos que se apresentaram e fizeram isso com muito prazer e dedicação. Mais seis anos aqui fazendo isso e é muito alegria estar com seus amigos e pessoas que vocês amam. Vai ser muito legal e eu estou muito feliz. E também para os mais de mil alunos de escolas da região que foram assistir ao espetáculo. Cada performance circense fazia a plateia vibrar. Eu estou achando muito boa e muito divertida. Mostra para nós a cidadania, o que a política faz para nós. Eu estou achando muito legal porque isso é uma coisa que nem todo mundo sabe fazer, só algumas pessoas muito especializadas, eles treinam todo dia para aperfeiçoar. E não é para menos, na primeira apresentação de encerramento do semestre da escola de circo Dom Fernando da Fuque Goiás, teve performances com os palhaços, trapézio, declamação de cordel e ciranda. Os espetáculos desse fim de ano falam sobre políticas públicas, tema escolhido pelos próprios educandos. Esse espetáculo, ele fecha o ciclo do nosso semestre e realmente a casa está lotada, mais de mil alunos. E são escolas da comunidade local, onde os nossos educandos estudam e isso nos deixa alegres. Antes de encerrar o semestre, ainda terão mais duas apresentações. A próxima é nesta quinta. Amanhã, às 15 horas e dia 21 de novembro, às 19 horas. Estão todos convidados e nós vamos ficar muito honrados com a presença de todos.